Quem? Júnior Moraes. Está no Corinthians ainda? Está. Júnior Moraes? Júnior Moraes. Ele foi o primeiro a entrar, se eu estiver errado. É, eu não sei. Eu acho que eles estão tentando recuperar o Júnior Moraes. Eles querem recuperar o Júnior Moraes, recuperar o Romero. O Romero é bom de bola, mano. O Romero é aquele cara o seguinte. Ele é o segundo maior artilheiro da história. Eu sei, Neto. Ele tem vontade, ele tem dinâmica, ele corre muito. Aliás, ele até levanta vento. Tanto que ele corre, vai para frente, vai para trás. Como assim levanta vento? Sabe aquele cara que tem em Santo Antônio da Posse? É o famoso meia-cuié. O que é meia-cuié? Não é aquele pedreiro. É o sininho pedreiro. É, isso. Mas sem o meia-cuié, não tem a construção. Sei, mas é que o cara que é meia-cuié não é o cara que decide o que tem que fazer, porque tem que ter o pedreiro. Senão, se você deixa para ele, onde é para pôr a sala, ele põe o banheiro, onde é